Nós estamos aqui junto com a bateria Bateria é sensacional Mas eu sou fumeco de coração, Cárcio É, eu tenho que lembrar uma coisa Porque ainda tem um monte de calor na PUC, Tinha, né? Então eu vou saber como é que funciona na PUC Ela sai de saia, sempre sem calcinha Estuda na PUC minha só pra pagar de sete Ela sai de saia, sempre sem calcinha Estuda na PUC minha só pra pagar de sete Sempre sem calcinha, estuda na PUC minha só pra pagar de sete Ela sai de saia, sempre sem calcinha Estuda na PUC minha só pra pagar de sete Dá uma reprindo quando ela chega falando Não vai pegar ninguém, você tá doido pra se plantar Acho que ela tem só que vai poder nos enalar Eu tenho que sair de saia, sempre sem calcinha Estuda na PUC minha só pra pagar de sete Ela sai de saia, sempre sem calcinha Não vai pegar ninguém, você tá doido pra se plantar Ela tem só que vai poder nos enalar Eu tenho que sair de saia, sempre sem calcinha Eu tenho que sair de saia, sempre sem calcinha Estuda na PUC minha só pra pagar de sete Eu tenho que sair de saia, sempre sem calcinha Estuda na PUC minha só pra pagar de sete Eu tenho que sair de saia, sempre sem calcinha Estuda na PUC minha só pra pagar de sete Ela sai de saia, sempre sem calcinha Estuda na PUC minha só pra pagar de sete Música É uma pirô de lei, tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou tentar lá sim, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai no patote, 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 patote Se me caia, não vai me caindo Vai no patote, 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 patote Se me caia, não vai me caindo É uma pirô de lei, tá pensando que eu sou seu cavalinho É uma pirô de lei, tá pensando que eu sou seu cavalinho É uma pirô de lei, tá pensando que eu sou seu cavalinho É uma pirô de lei, tá pensando que eu sou seu cavalinho Vai, 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 vai Eu adoro voltar em cima de mim Ela virou de vez Atenção do que eu sou seu cabalinho Essa mulher me ofereceu Eu adoro voltar em cima de mim Ela virou de vez Atenção do que eu sou seu cabalinho E vou descendo assim Vai, 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 meu cabalinho Vai, 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 meu cabalinho Vai, 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 meu cabalinho Vai, 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 vai Olha o botote Olha o botote, 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 botote Eu sei que aí que na verdade sai Olha o botote, 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 botote E aí É babadinha, é babadinha É babadinha Eu adoro voltar em cima É babadinha, é babadinha É babadinha Eu adoro voltar em cima de mim